Neste motel em Cariacica, a cena encontrada pela polícia é digna de histórias de suspense. A suíte do motel destruída. Paredes e pisos cheios de sangue, como se tivesse acontecido aqui uma carnificina. Vidro da janela quebrado. Um carro foi encontrado no pátio do lado contrário, a vários metros da suíte, sujo de sangue com as portas abertas. Ao lado, marcas que indicam que uma pessoa ferida tentou pular o muro, mas não conseguiu. A vítima, o mecânico Aquinaldo Alves Mendonça, foi encontrada pela polícia militar na frente desta suíte, a de número 12. Estava vivo e, quando os policiais chegaram, começou a gritar. Ele estava totalmente alucinado. Não sabia nem onde ele estava. Acionamos o SAMU, porém o SAMU demorou cerca de uns 10 a 15 minutos para chegar aqui no local. Aí a vítima parou de se mexer e foi constatado aí pelo SAMU que a vítima tinha entrado em óbito. Todos esses itens são peças de um quebra-cabeça que a polícia agora vai começar a montar. Por exemplo, por que a vítima teve um surto lá em cima na suíte e ensanguentou todo o quarto, quebrou o vidro da janela, pegou o carro, foi até aquele local, deixou o carro lá, veio a pé andando cerca de 80 metros para parar aqui, nessa suíte, onde agonizou e morreu. Por que o casal que estava naquela suíte ali de um lado, a de número 13, ajudou as duas meninas que estavam com ele? E por que elas não ficaram aqui ou prestaram socorro para a vítima, que acabou caindo aqui e agonizou até morrer? Segundo os peritos, Acinaldo tinha cortes nos pulsos e braços, todos provocados por ele mesmo, ao quebrar o vidro da janela. Ele perdeu muito sangue. Das duas mulheres que estavam com ele, sobraram peças íntimas, que ficaram na suíte onde eles estavam, e nesta outra, de número 13, onde elas receberam ajuda. As duas fugiram do local, mas a polícia já tem as características delas. Para ajudar a montar essas peças, a perícia colheu digitais e recolheu essas latas de cerveja, que estavam sendo usadas como cachimbo para fumar crack. Duas pedras foram encontradas na meia da vítima. Funcionários do motel foram levados pelos investigadores até a divisão de homicídios e proteção à pessoa para prestar depoimento. E, quem sabe, solucionar este quebra-cabeça.